Paulo é o silêncio Com gosto de cereja Tirou da sua boca o amargo da cerveja Virou minha cabeça Veio pra completar a parte que sobra do meu travesseiro Eu que era da balada depois de você Virei mulher caseira Tô fazendo planos de juntar os panos Nunca imaginei Eu era só um, agora somos dois Já pensando em três Meu batom com gosto de cereja Tirei da sua boca o amargo da cerveja Virou minha cabeça Veio pra completar a parte que sobra do meu travesseiro Eu que era da balada depois de você Virei mulher caseira Tô fazendo planos de juntar os panos Nunca imaginei Eu que era da balada depois de você Eu que era da balada depois de você Virei mulher caseira Tô fazendo planos de juntar os panos Nunca imaginei Eu era só um, agora somos dois Já pensando em três Veio pra completar o meu travesseiro Veio pra completar a parte que sobra do meu travesseiro Eu que era da balada depois de você Virei mulher caseira Tô fazendo planos de juntar os panos Nunca imaginei Eu era só um, agora somos dois Já pensando em três Tá cobrando o quê? Se foi você que terminou Fez o que fez Sumiu sem dar explicação Pediu pra vir a ex Palavra dói né Me machucou, viu Olha você não deu valor Brincou com o meu amor A ferida abriu Fala aí sozinho Eu tô bem melhor sem você Se tá querendo saber Onde eu tô, procura saber Fala aí sozinho Eu tô bem melhor sem você Se tá querendo saber Onde eu tô, procura saber Onde eu tô, onde eu tô Onde eu tô, procura saber Onde eu tô, onde eu tô Onde eu tô, procura saber Tá cobrando o quê? Se foi você que terminou Fez o que fez Sumiu sem dar explicação Pediu pra virar reis Palavra dói né? Me machucou, viu? Olha você não deu valor Brincou pro meu amor A ferida abriu Fala aí sozinho Eu tô bem melhor sem você Se tá querendo saber Onde eu tô, procura saber Fala aí sozinho Eu tô bem melhor sem você Se tá querendo saber Onde eu tô, procura saber Fala aí sozinho Tô bem melhor sem você Se tá querendo saber Onde eu tô, procura saber Fala aí sozinho Eu tô bem melhor sem você Se tá querendo saber Onde eu tô, procura saber Onde eu tô, onde eu tô Onde eu tô, procura saber Onde eu tô, onde eu tô Onde eu tô, procura saber Tem alguma coisa acontecendo diferente E as novinhas com a dança envolvente Um desce, sobe, vira, treme, treme a punta Faz o quadradinho e joga Um bum bum, um bum bum, um bum bum na lua Essa cachaça tá fazendo eu enxergar a outra 3D Olha essa novinha descendo que cê vai ver Quando ela aqui foi feita tridimensional Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Fica novinha no grau 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 Tem alguma coisa acontecendo diferente E as novinhas com a dança envolvente Um desce, sobe, vira, treme, treme, afunda Faz o quadradinho e joga O bumbo, o bumbo, o bumbo na lua Essa cachaça tá fazendo eu enxergar a dança 3D Olha essa novinha nascendo que cê vai ver Quando ela aqui com efeito tridimensional Imagina ela fazendo o quadradinho sensacional Quica novinha no grau Quica novinha no grau Quica novinha no grau Quica novinha no grau No grau Na minha agenda não tem mais Um número chamado de amor Na minha cama não tem mais Alguém puxando o meu cobertor Eu procurei por toda parte Me entregar a uma nova paixão Mas os vestígios que você deixou Ainda é forte em meu coração Como esquecer, como evitar O teu sorriso, aquele olhar Não sei dizer, só quero estar Presa em seus braços é o meu lugar E amanhã Se olhar pra ela e não sentir mais nada Se perceber que fez a escolha errada Eu vou estar esperando você Pode pagar pra ver Eu tô ficando louca nesse quarto Pra onde quer que eu olhe E tem portar retrato seu Eu sei que o seu amor ainda sou eu Olha pra mim Se ainda não perceber Como esquecer, como evitar O teu sorriso, aquele olhar Não sei dizer, só quero estar Presa em seus braços é o meu lugar E amanhã Se olhar pra ela e não sentir mais nada Se perceber que fez a escolha errada Eu vou estar esperando você Pode pagar pra ver Eu tô ficando louca nesse quarto Pra onde quer que eu olhe E tem portar retrato seu Eu sei que o seu amor ainda sou eu E amanhã E amanhã Se olhar pra ela e não sentir mais nada Se perceber que fez a escolha errada Eu vou estar esperando você Eu vou estar esperando você Pode pagar pra ver Eu tô ficando louca nesse quarto Pra onde quer que eu olhe E tem portar retrato seu Eu sei que o seu amor ainda sou eu Eu sei que o seu amor ainda sou eu Mas eu sou eu Olha pra mim se ainda não percebeu Percebeu Eu sou eu Gosto de ficar te olhando Passo o tempo imaginando teu modo de amar Toda vez que eu te vejo Eu te quero, te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão nadada Dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar Quando eu fico do teu lado Meu olhar apaixonado Só você não vê Quando eu vejo o seu rosto Minha boca sente o gosto De um beijo pra valer Acho que isso tudo é uma loucura Coração dispara e a gente não segura Meu amor, quero você O que tem que ser, assim será Vai acontecer sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo O meu coração é seu lugar Pra gente viver Tem que sonhar E quer receber Tem que se dar Você não entende o que mexeu com mim Quero você E vou te amar Gosto de ficar te olhando Passo o tempo imaginando O teu modo de amar Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo Eu te quero e te desejo Não dá pra disfarçar Eu preciso dar um jeito Nessa paixão nadada Dentro do meu peito Tenho amor demais pra dar O que tem que ser, assim será Vai acontecer sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo O meu coração é seu lugar Pra gente viver Tem que sonhar Quem quer receber Tem que se dar Você não entende o que mexeu com mim Quero você Quero você E vou te amar O que tem que ser, assim será Vai acontecer Sem esperar Você não entende as coisas que eu te digo O meu coração é seu lugar Pra gente viver Tem que sonhar Quem quer receber Tem que se dar Você não entende o que mexeu com mim Quero você E vou te amar Estão dizendo por aí que você me esqueceu Que no seu quarto o retrato Não é mais humil Que sai a noite com os amigos Só pra festejar Que quando falam no meu nome Fingem não escutar Por que será que você não assume Que quando eu passo com seu ex-amigo Te matar de ciúme Aceita Já chega Já chega Ficar chorando escondido Se afogando na bebida Assuma Não disfarça Confessa logo Que é por minha causa Que tudo se acaba na cachaça Por que será que você não assume Por que será que você não assume Ficar chorando escondido Ficar chorando escondido Se afogando na bebida Assuma Não disfarça Confessa logo Que é por minha causa Que tudo se acaba na cachaça Aceita Já chega Confessa logo Confessa logo Que é por minha causa Que tudo se acaba na cachaça Aceita Já chega Confessa logo Que é por minha causa Aceita Vai A cama já tá pronta Tô vendo a novela Já tá quase na hora De você chegar Já tomei o meu banho Comprei um bom vinho A mesa já tá pronta A porta encostada Só te esperando Não vá se assustar Quando você chegar E me ver toda boba E se eu chorar Vai ser de alegria De tanto te amar A cada novo dia Eu quero estar Apaixonada por você Loucamente por você É isso que me faz viver Serei a sua melhor amiga Sua princesa encantada O que você quiser O que você quiser Não vá se assustar Não vá se assustar Quando você chegar E me ver toda boba E se eu chorar Vai ser de alegria De tanto te amar A cada novo dia Eu quero estar Ah, apaixonada por você Ah, apaixonada por você Loucamente por você É isso que me faz viver É isso que me faz viver É isso que me faz viver Serei a sua melhor amiga Sua princesa encantada Sua princesa encantada O que você quiser O que você quiser Chegou pra mudar a história De tudo que você já viu De um jeito envolvente Bailando o corpo Foi que ela surgiu Você perde o sentido Sem querer balançar Pela pulsação Já te vejo dançando Sexualizando Com meu comandor Vai descendo Vai descendo Com o bumbum tremendo Subindo e mexendo Assim não aguento Meu Deus que tá lento Esse é seu momento Vai descendo Com o bumbum tremendo Subindo e mexendo Assim não aguento Meu Deus que tá lento Esse é seu momento Vai descendo Chegou pra mudar a história De tudo que você já viu De um jeito envolvente Bailando o corpo Foi que ela surgiu Você perde o sentido Sem querer balançar Pela pulsação Já te vejo dançando Sexualizando Com meu comandor Vai descendo Com o bumbum tremendo Subindo e mexendo Assim não aguento Meu Deus que tá lento Esse é seu momento Vai descendo Com o bumbum tremendo Subindo e mexendo Assim não aguento Meu Deus que tá lento Esse é seu momento Vai descendo Com o bumbum tremendo Subindo e mexendo Assim não aguento Meu Deus que tá lento Esse é seu momento Vai descendo Com o bumbum tremendo Subindo e mexendo, assim não aguento Meu Deus, que talento, esse é seu momento Então chega pra cá, vem se divertir Deixa rolar que a pressão vai subir Libera a energia, vem pro que é bom Sinta o balanço com a Yaravelas cor Com o bumbum tremendo, subindo e mexendo Assim não aguento, meu Deus, que talento Esse é seu momento, vai descendo Com o bumbum tremendo, subindo e mexendo Assim não aguento, meu Deus, que talento Esse é seu momento, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Eles dizem que sou louca Que só quero falar Saí com as amigas, não tô nem aí pra nada Não me fale em casamento Pode perder a esperança Olha, meu amor, tenho alergia a alívio Eu tô Eu tô desapegada, não quero saber de amor Eu tô Tô off pra romance online pra pegador Eu tô Eu tô desapegada, não quero saber de amor Eu tô Tô off pra romance online pra pegador Se quer ficar, eu fico Dá uns pegar, vambora Mas se quer compromisso, tô fora Eu tô Eu tô Eu tô desapegada, não quero saber de amor Eu tô Tô off pra romance online pra pegador Eles dizem que sou louca Que só quero falar Saí com as amigas, não tô nem aí pra nada Não me fale em casamento Pode perder a esperança Olha, meu amor, tenho alergia a aliança Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô desapegada, não quero saber de amor Eu tô Eu tô Eu tô Tô off pra romance online pra pegador Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô desapegada, não quero saber de amor Eu tô Eu tô Eu tô Tô off pra romance online pra pegador Se quer ficar, eu fico Dá uns pegar, vambora Mas se quer compromisso, não tô fora Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô desapegada, não quero saber de amor Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô 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 Eu que tava sofrendo por amor A deprê quase me dominou Tava iludida, apaixonada e agora todo mundo Voltei sair de novo com as amigas Comigo não combina compromisso Sabe na verdade que faltava Ter pouco, menos vergonha na cara Morando num barzinho De gole, gole, só me ando no copinho Chorar pra que se eu tô bem melhor sozinha Se perguntar de você, não vou saber responder Não sei, não sei, morando num barzinho De gole, gole, só me ando no copinho Chorar pra que se eu tô bem melhor sozinha Se perguntar de você, não vou saber responder Não sei, não sei, não sei Voltei sair de novo com as amigas Comigo não combina compromisso E sabe na verdade que faltava Ter pouco, menos vergonha na cara Morando num barzinho De gole, gole, só me ando no copinho Chorar pra que se eu tô bem melhor sozinha Se perguntar de você, não vou saber responder Não sei, não sei, não sei, meu amorzinho De gole, gole, só me ando no copinho Chorar pra que se eu tô bem melhor sozinha Se perguntar de você, não vou saber responder Não sei, não sei Morando num barzinho De gole, gole, só me ando no copinho Chorar pra que se eu tô bem melhor sozinha Se perguntar de você, não vou saber responder Se não sei, não sei Chora pra que se eu tô bem melhor sozinha Se perguntar de você não vou saber responder Não sei, não sei, não sei meu amorzinho Menuziu, menuziu Será que eu vou ter que anunciar no rádio ou no outdoor Até adesivar meu carro que eu não quero mais você? Já faz mais um mês, já tá ficando chato Querendo voltar e me ligando no trabalho Até minha chefe tomou raiva de você Tô falando grego Ou tá difícil assimilar Virou efe, deu uma vez Eu te desejo tudo de bom Menuziu, menuziu Eu te desejo tudo de bom Menuziu, menuziu Eu te desejo tudo de bom Menuziu, menuziu Será que eu vou ter que anunciar no rádio ou no outdoor Até adesivar meu carro que eu não quero mais você? Já faz mais um mês, já tá ficando chato Querendo voltar e me ligando no trabalho Até meu chefe tomou raiva de você Tô falando grego Ou tá difícil assimilar Virou efe, deu uma vez Eu te desejo tudo de bom Menuziu, menuziu 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 Tudo de bom Menuziu, menuziu Eu sei que eu sou boa Então tudo de bom Menuziu Nem precisa abrir a porta Entre nós não tem mais volta Só vem te entregar Só vem te entregar O relógio que você perdeu A cueca que você esqueceu E pra finalizar Uma escova de dente Você lembra quando a gente comprou Na primeira noite que nós fizemos amor Pensando bem, não acabou Abre a porta Esquece o que eu disse Não pensei direito E agora Olhando pro nosso passado Pensei no futuro Eu vim trazer o que é seu E descobri que era eu Nem precisa abrir a porta Entre nós não tem mais volta Só vem te entregar O relógio que você perdeu A cueca que você esqueceu E pra finalizar Uma escova de dente Você lembra quando a gente comprou Na primeira noite que nós fizemos amor Pensando bem, não acabou Pensando bem, não acabou Abre a porta Esquece o que eu disse Não pensei direito E agora Olhando pro nosso passado Pensei no futuro Tão triste sem você Abre a porta Abre a porta Esquece o que eu disse Não pensei direito E agora Olhando pro nosso passado Pensei no futuro Eu vim trazer o que é seu E descobri que era eu Com tanto amor por aí Você prefere chorar ou sorrir Esquece que eu não vou voltar atrás Já teve seu momento A gente não combina Faz tempo Eu não sou obrigada da satisfação Somos meros conhecidos Não, complica não Pra que cobrar se eu nunca te dei nada Você tá gostando da pessoa errada Não vai se ferir com os meus sentimentos Não vou te iludir Não quero sofrimento Pra que ficar correndo atrás De um alguém que não vale nada Saia dessa ilusão Com tanto amor por aí Você prefere chorar ou sorrir Esquece que eu não vou voltar atrás Já teve seu momento A gente não combina Com tanto amor por aí Você prefere chorar ou sorrir Esquece que eu não vou voltar atrás Já teve seu momento Já teve seu momento A gente não combina Faz tempo Eu não sou obrigada da satisfação Somos meros conhecidos Não, complica não Pra que cobrar se eu nunca te dei nada Você tá gostando da pessoa errada Não vai se ferir com os meus sentimentos Não vai se ferir com os meus sentimentos Não vou te iludir Não quero sofrimento Pra que ficar correndo atrás De um alguém que não vai se ferir com os meus sentimentos Faz tempo Faz tempo Faz tempo Com tanto amor por aí Você prefere chorar ou sorrir Esquece que eu não vou voltar atrás Já teve seu momento A gente não combina Com tanto amor por aí Você prefere chorar ou sorrir Esquece que eu não vou voltar atrás Já teve seu momento Já teve seu momento A gente não combina Faz tempo Pensando no amor Pensou Agora tira isso da cabeça Cancela a segunda Dá o play na sexta Sai desse sofá Eu mesmo Já sofri demais Eu já penei demais Coração hoje tá calejado O amor é a primeira vista O sofrimento é abraço Então bora beber Já que amar não presta Boca que não merece preço Cerveja nela, cerveja nela Então bora beber Já que amar não presta Boca que não merece preço Cerveja nela, cerveja nela Boca que não merece beijo Cerveja nela, cerveja nela E a boca que não merece beijo Cerveja nela Pensa no amor Pensando no amor Agora tira isso da cabeça Conceita a segunda Dá o play na sexta Sai desse sofá Eu mesmo Já sofri demais Eu já penei demais Coração hoje tá calejado O amor é a primeira vista Se o sofrimento é abraço Então bora beber Já que amar não presta Boca que não merece preço Cerveja nela, cerveja nela Então bora beber Já que amar não presta Boca que não merece preço Cerveja nela, cerveja nela Então bora beber Já que amar não presta Boca que não merece preço Cerveja nela, cerveja nela Então bora beber Boca que não merece preço Cerveja nela, cerveja nela Boca que não merece preço Cerveja nela, cerveja nela Boca que não merece preço Cerveja nela, cerveja nela Cerveja nela Cerveja nela Fez o que fez Agora arrependido Agora arrependido Quero que o tempo passe bem Bem devagar Que o jogo comece Agora você vai sentir O que me fez sentir Mais um amor que te leve do que Uma paixão que te derrube Curte aí a minha vida Já você não sabe o bem que me fez Vida longa pro meu ex Vida longa pro meu ex Que ele lembre do que fez 100, 200, 300 anos Chorando, pensando em mim Vida longa pro meu ex Que ele lembre do que fez Me curte aí a minha Tô adorando ver você curtindo assim Vida longa pro meu ex Vida longa pro meu ex Que ele lembre do que fez 100, 200, 300 anos Chorando, pensando em mim Vida longa pro meu ex Que ele lembre do que fez Me curte aí, comente aí Tô adorando ver você curtindo assim Vida longa pro meu ex Vida longa pro meu ex Que ele me veja curtindo E acabando Mais um amor que te leve do que Uma paixão que te derrube Curte aí a minha vida Você não sabe o bem que me fez Vida longa pro meu ex Vida longa pro meu ex Que ele lembre do que fez 100, 200, 300 anos Chorando, pensando em mim Vida longa pro meu ex Que ele lembre do que fez Me curte aí, comente aí Tô adorando ver você curtindo assim Vida longa pro meu ex Que ele lembre do que fez Me curte aí, comente aí Tô adorando ver você curtindo assim Vida longa pro meu ex Vida longa pro meu ex Que ele lembre do que fez Me curte aí, comente aí Tô adorando ver você curtindo assim Vida longa pro meu ex Vida longa pro meu ex